Olá, sejam muito bem-vindos ao prolongamento do Sport Beleza, que pode confundir-se facilmente com um after por causa das perguntas, não é? Vai haver pagode e malandris e não sei o que é, aquelas cenas. Ai, 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 mas olha, eu acho que o pagode vai depender é muito das respostas do Rui Silva, que está aqui connosco a ouvir-nos nesta patetice desde do início. É o prolongamento com o andebolista Rui Silva e estamos prontos para mais 5 minutinhos, ah, maluca. Vamos lá embora, vamos lá embora. Está de volta o Rui Silva e nós temos aqui algumas perguntas baseadas num post de Instagram que ele fez. Eu acho isto lindo. Um post muito, mas muito, muito antigo. Aliás, nós estivemos a ver, e é dos primeiros posts que ele tem no Instagram, a frase diz, a vida é curta, quebre regras, a vida é curta, quebre regras, amo verdadeiramente, ri incontrolavelmente, nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. O que é que nós agora queremos? Desconstruir um bocadinho isto e vamos fazer algumas perguntas baseadas nesta frase. Por exemplo, Rui, que regras é que tu já quebraste? Epá, não se pode dizer. Não, vá lá, há aquelas que já prescreveram. Exato. Estou a pensar em multas de trânsito. Exato. Isso, velocidade e meter parquímetros, nada. Muito bem. Bem, está respondido. É isso. Só se quiseres responder outra coisa, mas por mim eu aceito. Não, aceitamos esta, aceitamos esta. Bora lá, vai tu. Então, quem é que te faz rir sem parar? Ninguém me faz rir. Não, não, faz muita gente rir. Agora sim. Eu tinha alguém aqui, mas já não me lembro. O António, terça-feira, aliás, ainda faz rir. O António faz muito rir. Ok, muito bem. E quem é que te faz só sorrir? Ou quem é que te faz chorar, Rui? Neste momento, acho que ninguém. Mas isso é bom. É. Ao contrário. Não sei. Refletes nisso mais tarde? Não queremos agora aqui ser culpados por tu ficares triste de repente. O que é que tu cumpres religiosamente? O que é que eu cumpro religiosamente? Isto é cada pergunta. Então, mas a culpa é tua. Tu é que postaste isto no Instagram, Rui. Tu é que postaste isto no Instagram. A culpa não é nossa. O Instagram é muito antigo, já. Ele era outro rapaz, né? Em 2014. Não, é que ele agora não cumpre nada religiosamente. Não, eu cumpro tudo. Todas as tarefas de casa. Podem ser dietas, vá. Não, mas ele cumpre as tarefas, deixa o homem dizer isso, que isso eu gosto. Muito bem, dou-te casa. As tarefas de casa. Responsabilidade por ser pai. E agora continuamos ao contrário. O que é que não te faz rir? O que é que não me faz rir? Mentiras. As andotas do Joãozinho. Não, essas não fazem rir. Gostas de piadas cegas? É aquela piada, é aquela piada. Qual é a tua? Tu és daquela pessoa que tem piadas para contar aos outros? Não, não. Sou daquilo que adoro ouvir. Mas nunca sabes nenhuma de cor? Agora estava a pensar aqui numa rápida, tu sabes alguma? Epá, não. Eu sou péssima nisso. Eu estava a pensar... Péssima, péssima. Saia dos tomates só. Qual é a dos tomates? Dos tomates, literalmente. Eu só sei aquela tipo, iam dois piolhos a escalar uma montanha, um cai e o outro chama-se António. Não, eu tenho a dos tomates, vou contar a dos tomates rápido. É capaz de ficar aqui um momento meio awkward. Então conta. Mas vão dois tomates a passar a estrada. Ah, já sei. Já sabes esta? É do catch up. Não, não, não. Força, força, força. Então, vão dois tomates a passar a estrada, um passa, passa o outro. Silêncio. Então era só isso? Era só isto. Se calhar avançamos, não é? Péssimo, Rui. Desculpa lá este momento. Um conjunto de perguntas rápidas, rápidas, rápidas. Vamos avançar rapidamente. É. Portanto, nós agora queremos saber só algumas respostas rápidas, está bem? Lavar a loiça ou lavar a roupa? Loiça. Ok. Batman ou Super Homem? Super Homem. Ter os dedos do tamanho das pernas ou as pernas do tamanho dos dedos? Epá. Como é que eu também tenho que pensar? Ter os dedos do tamanho das pernas. Ah, eu acho que... Os dedos do tamanho das pernas. Claro, dá mais jeito, não é? A bola daí não sai. Claro. Agora estou a imaginar ali a arma da gráfica. Mega dedos. Ias mesmo ser o melhor anabolista do mundo. Rui, selfies ou uma foto normal? Foto normal. Ok. Fazer a cama ou aspirar? Nenhuma, nem outra. Escolhe. A cama... Ok. A cama que aspirar faz beber as costas. Mas se tivesses dedos dos tamanhos das pernas... Das pernas, já era tudo mais fácil. Podias estar sentado com o aspirador. Exatamente. Se tivesse um super poder, qual seria? Um super poder... Epá. Aquela transporte, voar. Ser invisível. Voar. Voar é fixe. Voar é fixe. Rui Silva, em cima ou embaixo? Depende do ponto de vista. Em cima, claro. Depende do ponto de vista. Em cima. Em cima, muito bem. Claro, claro, claro. Exatamente. Preferes pôr a bola em cima ou embaixo? Exato. Emoção. É mais difícil. Avancemos, avancemos. Já estou perdida. Eu disse a bola. Não confundir. Emoção. É que depois ela ainda sublinha. Emoção ou razão? Razão. Adoro ter razão. Ah, ok, ok. Foste por aí. Se eu dissesse emoção ou racionalidade... Ah, exatamente. Só para fecharmos. Era diferente. Só para fecharmos. Então, talheres ou à mão? À mão. Yes. É, cara dos meus. É, frango. É tudo à mão? Então o homem joga com a mão? É tudo com a mão? É, tudo. Nem o que eu ia dar portuguesa? Com o aparelho é mais difícil. Ah, sim, sim. Mas gosto demais de tudo à mão. Como eu tento, tento. Rui, já está. Rui, obrigado. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada pela tua companhia. E gostei muito de estar aqui convosco. Obrigado a sério. E nós contigo. Foi muito divertido. Foi mesmo muito divertido. Acho que sim. Um forte abraço e muita força para o que vem. Sucesso, não é? Jogos Olímpicos. Exato. E estaremos rios fortes. Muitos parabéns. Queremos muito pôr o handball aqui na boca dos portugueses todos. Obrigada. Obrigado por tudo que tem dado ao handball português. Obrigado, Rui, mesmo. Um abraço. Obrigado, eu. A continuação. Um beijinho. Um abraço. Adeus. Obrigada. Tchau, tchau. Vemo-nos na terça-feira para mais um novíssimo episódio do Sport Beleza. Continua a acompanhar-nos no canal do YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. Sim, e não te esqueças de participar no Passatempo. O vencedor vai ser anunciado no vídeo de terça-feira, no podcast principal, num comentário afixado nesse vídeo. Ok. Eu imagino assim, afixarmos o comentário vencedor. Está lá, um pin. E a dizer ganhaste. Que é o comentário o quê? Como é que se chama esse comentário? Pinado. Muito bem. Acertei. Era só isto que eu queria. Não te esqueças de subscrever o canal do YouTube, de fazer like, de nos fazer like, de te tornares patrono para poderes também fazer as tuas perguntas aos desportistas que por aqui passam. E beijinhos. Até terça. É isso mesmo. Não se esqueça também de sacar app. Ah, e saca a app. Ah, e saca a app. E saca a app da Sport TV. Adeus. Beijinhos. Beijo. E saca a app. Tchau. Até para a semana. Beijo.